Abra comigo a sua Bíblia, em Romanos capítulo 6, a cada domingo o Senhor derrama uma porção e nós já temos sido abençoados nesta manhã com o tempo de louvor, de adoração que oferecemos ao Senhor, temos sido abençoados com o que Deus está fazendo com as famílias, as crianças, a gente vê todo esse movimento aqui, mas a gente não consegue alcançar o que está acontecendo dentro destas crianças, a palavra de Deus está sendo implantada dentro destas crianças, daqui a pouco nós vamos ter batismos e às vezes a gente também não percebe outros ministérios da vida da igreja, nós temos a Valdirene pastoreando esses irmãos, batizando, ensinando, ministrando e você já pode pedir, eu quero começar uma classe de batismo, eu vou estudar sobre o que é o batismo e daqui a pouco nós vamos batizar essa classe que a Valdirene preparou e nós vamos mais uma vez receber irmãos novos como membros do corpo de Cristo, Deus tem operado de uma forma maravilhosa a cada domingo, a cada célula que se reúne, a cada vigília, nós vamos ter domingo que vem a presença do Rabino Joseph Shulam, é um privilégio, eu estive em Israel na inauguração da sinagoga que ele preside como Rabino e agora o Senhor nos dá alegria e o privilégio de receber esse irmão aqui, domingo que vem vai ser um domingo muito especial e ele vai ministrar a nós e nós vamos poder estudar um pouco mais sobre o que tem a ver Israel, a volta de Cristo, a vida da igreja e vai ser de muita frutificação para nós, já na outra semana nós começamos uma semana de oração, toda manhã, seis da manhã, de seis a sete, você vai poder passar aqui rapidamente e ter um tempo de oração, a cada semana o Senhor tem derramado muita bênção sobre nós como igreja e eu desafio você a não ficar de fora, não aceite só frequentar o culto quando dá, não, eu quero mergulhar na vida de comunhão do corpo de Cristo e eu quero ver com você em Romanos um motivo para esse mergulho na vida da igreja, é um mergulho e não é algo assim só fantasioso ou simbólico, é algo real, a piscina está aqui e nós vamos mergulhar esses irmãos e nós temos na palavra quais os motivos, qual a razão para um real mergulho diante do Senhor, porque que o Senhor nos chama para um mergulho, romano 6, acompanhe comigo, que diremos pois permaneceremos no pecado, vivendo longe do Senhor, para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, morremos para o pecado, que poder isso irmão, eu queria te lembrar isso, eu preciso me lembrar isso, no dia em que eu nasci de novo, no dia em que eu me batizei, são fatos na minha vida que testemunham, eu morri para o mundo, eu morri para a carne, eu morri para o pecado, eu morri para o diabo, ele não tem mais ingerência na minha vida, minha vida não está mais debaixo da lei do pecado, essa é uma verdade bíblica que precisa ser evocada por mim e por você, eu morri para o pecado, o texto diz, nós morremos para o pecado, quando eu me converti a Jesus Cristo, não foi só uma mudança de religião, houve uma operação sobrenatural do Espírito de Deus, trazendo vida ao meu Espírito, eu renasci e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, é uma doutrina bíblica, não a doutrina da igreja A, B ou C, é a doutrina do reino de Deus, quando eu e você cremos no Evangelho e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos levados pelo Espírito Santo, por meio de fé, porque o sangue de Cristo foi derramado, o véu se rasgou de alto a baixo, nós entramos de volta à presença do Pai, nós nascemos de novo e quando isso acontece, nós morremos para o pecado, você não tem domínio sobre a minha vida e se eu pecar, e pecamos mesmo, há um advogado junto ao Deus o Pai, Jesus Cristo e Ele intercede por nós, e Ele intercede por nós, não tentando alguma coisa, o meu sangue foi dado para pagar os pecados do Sóstenes, e todas as vezes que eu declaro ao Senhor, Senhor eu confesso o meu pecado a Ti, eu me rendo aos Teus pés, eu sou purificado, e todas as vezes que a tentação vem sobre nós, eu e você podemos dizer assim, o pecado não tem mais legalidade sobre mim, eu morri para o pecado, eu não existo mais para você pecado, eu não existo mais para você carne, você vai para a cruz, Satanás, eu não existo mais para você, você está vencido debaixo dos meus pés, você não tem legalidade mais sobre a minha vida, essa é uma doutrina bíblica que eu e você precisamos evocar continuamente, versículo 3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte, você vai ver alguns irmãos que vão ser mergulhados nessa piscina é um ato profético, é um ato declaratório, é uma assinatura de cartório, essa pessoa creu em Jesus, estudou a palavra do Senhor, creu, confessou o Senhor, nasceu de novo e agora essa pessoa está sendo declarada diante dos homens e diante do mundo espiritual, ela morreu em Cristo Jesus, eu estou declarando com esses irmãos, são agora um com Cristo, um na sua morte, é simples de entender, se você deve o seu carro, é justo que a polícia venha e leve o seu carro e entregue ao juiz se você não pagou a sua casa, é justo que o banco venha e tome a sua casa é justo que a justiça venha sobre nós e resolva o problema da dívida e é assim também no mundo espiritual eu e você nascemos em pecado, devedores das trevas e vivendo em pecado cometemos, cada dia acumulamos mais e mais pecados nossa dívida com a eternidade é impagável e se eu não tenho como pagar a minha dívida, eu serei levado preso e enquanto eu estou vivo, se alguém puder pagar a minha dívida, eu posso ser solto mas se a minha dívida não for paga, eu ficarei preso é simples de entender, se é uma casa, leva a casa, eu perco a casa se é um carro, leva o carro, eu perco o carro mas se é um recurso, se é uma dívida que ele não tem como levar a algo ele vai levar a mim, o devedor e muita gente está vivendo essa vida sem conhecer o evangelho de Jesus Cristo ou sem dar atenção ao evangelho de Jesus Cristo tem uma dívida Jesus Cristo já pagou essa dívida mas eu preciso me tornar um com Jesus para que eu desfrute da dívida que Jesus pagou com o seu sangue na cruz do calvário é uma decisão pessoal eu decido crer no evangelho eu decido crer nessa notícia eu decido entregar a minha vida ao governo de Jesus Cristo então agora eu decido participar de uma cerimônia que proclama eu mergulhei na morte de Cristo no batismo eu me faço um com Cristo em sua morte porque não é justo alguém me livrar do meu credor sem que eu tenha pago a dívida e Deus não é injusto então Deus pagou a minha dívida com o sangue de Jesus mas ainda que alguém tenha pago a minha dívida eu preciso ir diante do juiz e declarar sou eu ele está pagando a minha dívida sou eu o senhor aceita que ele pague a sua dívida aceito então eu aceito eu recebo o benefício que alguém fez por mim se tratando de uma vida terrena de assuntos financeiros terrenos com certeza você vai se tornar grato você vai querer ser alguém que honra sempre aquela pessoa que pagou a dívida que você não poderia pagar eu seria levado preso eles iam levar a minha casa e você veio e pagou eu sou devedor eu quero consagrar minha vida a ti eu quero dedicar minha vida tudo que você precisar conta comigo eu quero te servir é assim nessa dimensão física aqui agora imagina se tratando nossa vida eterna senhor o senhor pagou pela minha dívida eu ficaria preso ao meu credor ao império das trevas até morrer e morto eu não teria mais chance eu ficaria por toda a eternidade preso nas trevas por uma dívida dos meus pecados o senhor pagou por minha vida e eu agora entrego a minha vida ao seu governo eu não mudei de religião eu não decido seguir todas as regras da igreja tal eu senhor eu estou entregando minha vida ao teu governo se eu ficar eu mesmo governando minha vida o que vai acontecer é que eu vou continuar acumulando mais dívidas com o maligno porque nas trevas eu não sei o que eu faço eu acho que está certo eu acho que eu sou bom mas a partir do momento em que eu entrego minha vida ao teu governo eu estou livre das minhas dívidas o senhor pagou todas elas eu estou livre do engano das trevas de continuar vivendo enganado e para que eu me torne um com Cristo membro do corpo de Cristo eu decido seguir tudo o que Jesus disser disser para eu seguir tudo o que Jesus disse eu preciso estudar eu preciso andar com as pessoas que estão estudando eu preciso viver a vida do corpo de Cristo eu não posso cuidar de mim de vez em quando frequentar tal e tal religião eu preciso da vida de Cristo pulsando dentro de mim então eu decido publicamente primeiro eu decido publicamente seguir a Jesus e obedecê-lo em tudo e Jesus disse aquele que crê e for batizado será salvo por que ser batizado por que mergulhar a palavra do senhor diz Paulo escreve os romanos fomos sepultados com ele na morte pelo batismo há um sinal não é só um símbolo é um sinal claro evidente é uma assinatura conferida carimbada no mundo espiritual eu tomei uma decisão eu ouvi o evangelho eu decidi entregar minha vida a Jesus Cristo eu nasci de novo eu faço parte do corpo de Cristo eu agora faço parte de Cristo então eu proclamo isso no mundo espiritual com um batismo eu vou mergulhar nessa água declarando segundo a Bíblia ensina que eu estou mergulhado na morte de Cristo em Cristo mas eles não ficam ali dentro no segundo seguinte essas vidas são levantadas e o levantar também tem um sinal espiritual se eu mergulhei na morte de Cristo e Cristo ressuscitou eu vou ressuscitar em Cristo para uma nova vida muda a forma de pensar muda a forma de viver mudam os valores muda o coração muda os sentimentos quando enfrentamos as coisas loucas dessa vida os problemas as coisas mais simples ou as coisas mais complexas vem uma fé vem uma graça vem uma convicção o Espírito Santo o Espírito de Deus está em nós ele nos guia é diferente e essas vidas que estão vindo aqui estão testemunhando é isso que aconteceu conosco batizados em Cristo o verso 4 fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também andemos nós em novidade de vida novo nascimento novidade de vida vão se passando os meses os anos e é possível que você já tenha chegado lá como eu já cheguei inúmeras vezes a gente vai cansando a gente vai ficando assim preocupado a gente às vezes desanima às vezes a gente carrega uns pesos que a gente diz meu Deus onde está o Senhor meu Deus e a vida vai fazendo isso a palavra do Senhor nos ensina Jesus declara isso com os discípulos a poeira da caminhada da vida vai sujando nossos pés nós não vemos e vamos carregando umas mochilas uns pesos que não era para a gente carregar e a vida vai ficando pesada não tem problema não um dia eu nasci de novo um dia Jesus me salvou eu passei a fazer parte dele e o espírito dele vem morar dentro de mim então a qualquer momento eu posso confessar os meus pecados eu posso receber perdão eu posso receber alívio eu posso receber direcionamento do Espírito Santo eu posso renovar minha vida na presença do Senhor eu posso dizer Satanás você não domina minha vida mais eu não te devo nada ó carne ó mundo ó sistema eu não estou submetido ao governo de vocês eu sou governado por Cristo Jesus e se alguém ainda pensa que isso é só religião vai chegar nesse momento em que vai precisar clamar por Jesus porque os recursos dessa vida não só se esgotam como eles rapidamente rapidamente se tornam inóculos insuficientes o sujeito já ganhou todo o dinheiro que podia ele já fez tudo que ele sonhava na vida e ele continua vazio da presença do Espírito Santo em algum momento eu e você vamos precisar de uma experiência profunda de novo nascimento de mergulho em Cristo e de ressurgir em Cristo para uma vida de novidade de vida o que eu estou pregando não é a ideia desta igreja não é uma mensagem religiosa o que eu estou pregando é o evangelho de Jesus Cristo Paulo continua dizendo porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição verso 6 sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do pecado ora se já morremos em Cristo cremos que também com ele viveremos sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte já não tem domínio sobre ele pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado mas quanto a viver vive para Deus assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei e sim da graça a lei a escravidão e a graça estão afetados pela intervenção do Senhor e somos cheios da graça convido você a fechar os seus olhos pelo Senhor Música